Salve meus queridos, Malakia Soft Game na área. Galera, antes desse vídeo começar, eu gostaria de deixar um recado muito importante aqui pra vocês. Galera, assistam esse vídeo até o final pra vocês poderem entenderem e fazerem da maneira correta. Galera, eu sei que é difícil, às vezes a gente queria assistir um vídeo até o final, por os vídeos às vezes ser longo, eu sei que é difícil. Mas o vídeo anterior que eu fiz da versão 1.37, muita gente me questionou e não tava conseguindo fazer o que tava dando errado. Galera, justamente porque a pessoa às vezes tava pulando e não tava fazendo o passo a passo, por isso que tava dando errado. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui pra vocês, galera, pra vocês poderem entender aí o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então, sem mais demora, vamos pro vídeo. Tamo junto. Galera, então vamos lá, galera. Vai tá na descrição do vídeo aí, tá bom? O link dos dois mods aí, é o link de XP e o link do mod do dinheiro. Galera, importantíssimo, tá bom? Olha aqui, galera. O mod do dinheiro, ele já vai vir no formato SCS, ok? Só você abaixar e colocar na pasta mod. O mod do XP, galera, ele tá vindo no formato zip. Aqui que tá o X da questão. Galera, podem colocar ele no formato zip que ele vai ler do mesmo jeito. Não precisa descompactar a pasta, beleza? Não precisa descompactar. Coloca do jeito que você baixar, pega os dois aqui, copia, cola lá na pasta mod e só ir pro jogo, beleza? Vou lá no jogo agora. Galera, aqui no jogo, tá? Depois que você colocou os dois mods lá na pasta mod, show de bola. Se você abrir um novo perfil, também não vai mudar nada. Você vai ir lá no gerente de mods e não vai... e vai ativar ele aqui. Galera, lembrando, só pra vocês verem. Eu tô na versão 1.38, beleza? Tá funcional. Clicou aqui, galera, você vai vir aqui, ó. Gerente de mods. Se você já tem algum perfil criado, também não dá problema nenhum. Você vai vir aqui, você vai colocar todos os mods que você quer, tá? Coloca os mods que você quer. E depois que você colocar, galera, em prioridade, você vai deixar o mod aqui, ó, do dinheiro. Primeiro você vai ativar só o do dinheiro, galera. Só o do dinheiro. Ativou, confirma a mudança aqui, ó. Vem aqui e abre o jogo, beleza? Galera, como vocês podem ver aqui, ó. O dinheiro já foi acionado aqui, tá vendo, ó. Olha o tanto de dinheiro que a gente já tá. Beleza? Galera, feito isso, tá bom? Você vai vir aqui, ó. Você vai salvar seu jogo. Vem aqui, salva o jogo. Salva o jogo. Salvou o jogo? Você vai pegar e você vai sair do perfil. Sai do perfil e volta lá pra área de... Pra essa área aqui do menu. Galera, feito isso, você vai vir aqui de novo. Gerente de mods. O mod do dinheiro, você já pode desativar. E agora você vai vir aqui e vai ativar o do XP. Não ativa os dois ao mesmo tempo. Um de cada vez. Beleza? Ativou aqui, ó. Venha sempre e deixa ele em prioridade máxima. Embaixo aqui pode estar todos os mods que você quiser. Qualquer mod que você quiser. Mas sempre deixa ele aqui em prioridade máxima. Vem aqui, dá um confirmar a mudança. E continua o jogo. Lá no jogo eu vou mostrar pra vocês daí, beleza? Galera, aqui no jogo. Se vocês verem, galera. Eu já tô no nível 65. Porque esse perfil meu aqui já tava criado, beleza? Mas quando vocês criarem um perfil novo. Ou no perfil que vocês já tiverem. Tá? Ele vai tá no nível 1 aqui. Ou no nível que você já tiver. Pra ele poder funcionar e adiantar o seu nível. Você vai ter que vir aqui, ó. Tá? Faça isso. Mercado de trabalho. Galera, vocês tem que pegar, tá? Uma carga aqui. Pega a carga mais rapidinha que vocês tem aí. Só pra vocês fazerem uma entrega. Vocês precisam fazer essa primeira entrega. Porque senão, não vai dar certo. Beleza, galera? Senão o XP de vocês não aumenta. Então eu vou tá entrando lá no jogo lá. E daí eu já mostro pra vocês. É, no perfil que você tiver é zerado, tá? Vamos na câmera zero aqui rapidão. Só pra gente poder ganhar tempo. Galera, a hora que eu tiver chegando lá. Eu já volto com vocês. Galera, cheguei aqui, ó. Tá? Cheguei aqui. Vai parar o caminhão aqui, ó. Vai estacionar. Tá vendo aqui, galera? 500 de XP aqui, ó. Você vai pegar e vai colocar pra estacionar com 500 de XP aqui, ó. Galera, você pode estacionar normal. Pode estacionar caminhão normal aí dirigindo, tá? Eu vou dirigir. Eu vou colocar aqui na câmera zero aqui. Pra gente poder ganhar tempo, ó. Presta atenção. Ó. Um pouquinho mais pra frente. Beleza. Agora, galera. Olha só, galera. Presta atenção no nosso nível. 65, né? Ó. Exibir resultados. 500 de XP aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Nível 66. Ó. Subiu por nível 83. Então, se você tiver no nível 1, nível 2, ele... 500 de XP, ele sobe 15 nível, tá bom? Então, ele vai subir 15 nível a cada vez que você for estacionar. Porque a cada vez que você estacionar com ele ativado, você vai ganhar 500 de XP. Beleza, galera? Então, é isso. Sempre deixa ele ativado, tá bom? Porque se você tirar ele, galera, seu nível vai cair. Então, sempre deixa ele ativado em prioridade máxima, senão não vai funcionar. Maravilha? Do dinheiro, você pode deixar lá. Ó, que o dinheiro aqui fica normal. Então, é isso. Espero ter ajudado vocês. Tentei ser o mais breve possível. E tamo junto, beleza? Maraquia Soft Game é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho